Ah, que bela manhã! Boa pra tirar um descanso. Sei que a turma da agricultura vai vir, mas que tal tirar um cochilo enquanto isso, não é mesmo? Que tal apreciar essa bela imagem à volta? Melhor eu ir dormir um pouco. Ló, 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 ló. Hum, hum, dá uma dormidinha. Então, alunas, que bom que acabamos de chegar. Esperem que eu vou chamar o moço que cuida daqui. Esperem só um pouquinho e já volto. Hum, 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 o quê? Você tá dormindo? Acorda aí, seu moço, acorda, vai. Acorda, vai acordando, levanta daí. Vamos, anda, anda, anda. Você não pode ficar dormindo. Eu acabei de trazer minha turma. Ah, desculpa-me. Eu estava só tirando um cochilo. E a propósito, você é bem... você é bem bonita. Ah, desculpa. Alunas, vamos. Já resolvi tudo. Vamos lá. Yuppi! E a propósito, desculpa, seu moço. Eu não queria te atrapalhar. Não tem nada. Não tem nada o que falar. Aliás, você quer tomar um café comigo? Tá. Daqui a pouco, então. Tchau. É, até mais. Eu te busco na sua casa, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.